E olha, o governo federal lançou três plataformas digitais para unificar informações sobre a política nacional de direitos humanos e ampliar o acesso à rede de proteção. As novas ferramentas fazem parte da Agenda Brasil para Todos. Uma das novas ferramentas lançadas é o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, que reúne em um só lugar políticas públicas, ações e serviços relacionados à rede de proteção. Esse sistema vai facilitar o trabalho dos gestores lá na ponta. Por exemplo, nós sabemos que ainda temos mais de dois mil municípios que não têm o Conselho Municipal do Idoso. E sabemos que mais de três mil municípios não têm o Fundo Municipal do Idoso. Agora, com esse único sistema, os senhores poderão acessar e ter todas as informações de como ter o seu Conselho Municipal do Idoso e seu Fundo Municipal do Idoso. Também como parte da Agenda Brasil para Todos, foram lançados o Portal das Organizações da Sociedade Civil e a Escola Federativa. Essas ferramentas vão disponibilizar conteúdos gratuitos sobre direitos humanos e promover a capacitação de servidores e agentes políticos municipais. A ideia central da Escola Federativa é treinar e capacitar à distância pelo menos um servidor em cada prefeitura brasileira. E esse servidor terá a responsabilidade de dividir esse conhecimento operacional com os vários setores das administrações municipais, tornando as prefeituras mais modernas e mais conectadas com os vários programas federais. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e destacou o trabalho do governo federal para implementar iniciativas inclusivas. É um governo realmente que demonstra com ações que é cada vez mais inclusivo. Para acessar as novas plataformas lançadas pelo governo federal é só entrar no gov.br.